Só um momento, estamos ao vivo! Boa tarde pra você, sejam todos bem-vindos aqui no nosso showroom da Compacta Print e também a nossa transmissão aqui diretamente na nossa loja, trazendo toda quinta-feira esse programa que já virou semanal que é a nossa transmissão, trazendo sempre uma receita, uma oportunidade nova. Eu, Christian, do lado do meu amigo Bento aqui. Bento, boa tarde pessoal. Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma transmissão, né Bento, que a gente está aqui toda semana trazendo um novo tipo de receita e sempre tirando dúvidas. Você que está chegando agora, compartilha essa transmissão aí na sua linha do tempo, tem um botãozinho para compartilhar aí embaixo, compartilha. Isso é muito importante para alcançar muito mais pessoas e quem sabe você está ajudando alguém aí na sua rede social, usando a sua rede social para o bem. Eu vou esperar chegar mais um pouquinho de uma galera aqui, eu vou ligar aqui a transmissão também aqui para a gente estar acompanhando todas as perguntas que vocês tiverem e claro, eu quero que vocês participem aqui, tá? É simultâneo, a transmissão é ao vivo e eu quero tirar suas dúvidas, mandem aí embaixo suas dúvidas que eu vou estar sanando ela ao vivo, junto com o meu parceiro Bento aqui, que aqui não tem pergunta sem resposta aqui para a gente. Pode mandar todas que a gente vai estar respondendo para você. Vou esperar o pessoal chegar um pouco mais aqui, vou conversar com você desde já. Se você ver o título da transmissão é, que receita a gente vai trazer hoje, Bento? Pode explicar para o pessoal? Vamos te sair da frente para o pessoal ver aqui, para quem não viu. Pessoal, hoje a gente vai fazer a demonstração de como se faz o enrolado de salsicha. Eu vou fazer, na verdade, três tipos. Primeiramente eu vou fazer ele inteiro, vou fazer ele cortadinho e se der tempo, se a gente conseguir, vou fazer ele triturado. Perfeito também, que é da maneira processada, como se fosse o salgado frito, né Bento? Exatamente. Porque aqui o que a gente consegue fazer com a salsicha, a gente procura até na internet algumas explicações, o pessoal deu bastante dica. E realmente ele é um salgado preferido do pessoal, você pode ter certeza que depois da coxinha, eu acredito que ele seja o mais favorito do brasileiro, seja o enrolado de salsicha. Então aqui a gente trouxe algumas maneiras para você utilizar o equipamento e, claro, utilizar ao máximo a oportunidade que ele traz para você. Que, claro, muita gente às vezes fica ali pensando, será que dá? Vamos mostrar hoje para você que dá sim, tá bom? Com certeza. Vou esperar aqui o pessoal chegar, Bento. Pode passar alguma adendo aí do equipamento? O que você já fez aí até agora? É, até o momento eu já passei a massa, certo? Como vocês podem ver aqui, eu coloquei uma certa quantidade de massa para a gente iniciar o trabalho. E aí, posteriormente, conforme a gente for passando, eu vou falando um pouco mais sobre. Sobre a montagem do cabeçote, sobre as formas de encaixe de rosto que a gente tem nas nossas lives anteriores. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para a gente que a gente vai responder. Se aparecer aqui, Bento, eu já te falo e você já passa aqui para o pessoal. Se tiver alguma dúvida de manuseio, peça e montagem, porque a gente já fez outras transmissões que mostramos justamente todos os acessórios. Todas foram bem apresentadas para vocês. Todas as mandíbulas, todos os jogos aqui de roscas que estão para troca, todos já foram mostrados. Bicos, mandíbulas. Do zero, tá? Inclusive, a gente deixa sempre separadinho aqui, ó. Eu queria até falar sobre o bico para a gente iniciar sendo mais direto. Aqui, como já dito antes, eu tenho o bico número 1. Bico número 1 de recheio, bico número 1 de massa. Aqui eu tenho 2 de recheio, 2 de massa. E aí, tem um detalhe legal. Agora, como vocês já estão conhecendo bem sobre a máquina, eu gostaria de colocar uma observação. Aqui vocês estão vendo que está faltando o número 3 de massa, certo? E está faltando o número 4 de recheio, que é o que a gente vai fazer hoje. Eu vou usar o 3 de massa e o 4 de recheio. Tem ordem crescente aí, né, Bento? Isso, isso mesmo. Ordem crescente, 3 de massa e 4 de recheio. O de massa menor é para ele deixar a parede um pouco mais estreita, para a gente não ter excesso de massa nesse seu enroladinho de salsicha. E o número 4 é para dar a espessura da salsicha. O orifício é um pouco maior, então eu tenho o número 4, que é o que vai passar a salsicha hoje. E a gente vai fazer todo o processo. Eu queria já mostrar que hoje a gente vai fazer o seguinte, eu não vou usar as mandíbulas. Hoje a gente vai fazer um processo diferente. Certo, Cristiano? Perfeito, porque aqui nesse processo, o primeiro que você vai fazer agora, Bento, vai ser o enroladinho de salsicha tradicional, aquele que fica inteiro, né? Ou pelo menos até a metade. Isso mesmo. Ele se processa, quando se faz manualmente, também não te busca padrão. O que é legal, esse padrão que eu estou dizendo para vocês, é que, claro, todo salgado manual você vai estar fazendo com um peso diferente. Por mais que você pegue aquele jeito de fazer, às vezes você precisa de uma produção alta e você não consegue ter essa produtividade uniforme, porque talvez o seu amigo, o seu funcionário não consiga fazer essa padronização. O legal do equipamento, quando você coloca essa salsicha ali, no caso do... Aqui para fazer junto com o equipamento, ele faz uma parede continuando sendo uniforme, tá? Porque essa é a vantagem, né? De automatizar o sistema com o equipamento. É que essa parede vai continuar uniforme e você vai continuar fazendo esse tipo de salsicha inteira ou cortadinha, que a gente vai mostrar já já, o Bento vai fazer esse processo do cortado e também com o recheio processado, porque salsicha também dá para processar, usar. A gente tem um segredinho aí, se der tempo, a gente vai colocar um toque mágico aí, Bento. Ó, então além da subtração aí das mandíbulas, eu vou tirar também uma peça que é essencial para que dê tudo certo. Essa é a dica, né? Isso aqui está montado, para eu fazer o trabalho com a salsicha, eu só removo essa tampinha do meio, ele vai ficar um orifício, onde a gente vai conseguir visualizar... Mostra esse plástico, esse acessório que você tirou do cabeçote, tá vendo? Ó, isso aqui, tá? Só que você, quando for fazer um salgado do tipo bolinho de carne, bolinha de queijo... Praticamente todos, né, Bento? Praticamente todos, tem que usar isso aqui, porque senão o seu recheio pode subir. Só que no caso da salsicha, a salsicha eu vou colocar para a parte superior e ela é o recheio. Então, eu tiro, vai ficar um orifício para passar a salsicha e o Vitor está filmando aqui, ó. Filma por cima, Vitor, faz uma linhagem periférica, só para o pessoal ver que é... Na verdade, como tem o salgado embaixo, mas no caso ele já está em contato com a própria massa, que eles se encontram lá embaixo e o Bento alimentando aqui com a própria salsicha manualmente. Esse intervalo, quer dizer, de alimentação de salsicha aqui vai ser manual, você vai colocar, colocar, colocar e depois o Bento vai te mostrar umas dicas aqui dos macetes que ele já tem toda a técnica aí para passar para vocês. Com certeza. Ó, lembrando mais uma vez, a massa sempre em pequenas quantidades, ela não pode estar em uma textura que esteja pegajosa, e também não pode estar muito oleosa, porque senão a gente não consegue fechar o salgado, certo? Bento, eu vou começar com uma pergunta para você, que é a Giane, lá do Mato Grosso do Sul. Ela deixou justamente, para você que não conhece também, a Compacta Print nas outras redes sociais, no Instagram, eu sempre coloco, pelo menos com 24 horas antes, um questionamento, uma enquete lá, para você estar respondendo só as dúvidas, que é exatamente essa que fica na minha colinha aqui, que eu sempre trago. Por que esse cara não segura esse papel? Porque eu tenho uma colinha com dúvidas sazonais, que seria muito de valia para você. É verdade, essa pergunta foi bem feita, me sanou uma dúvida que talvez, talvez eu não coloquei aqui nos comentários. Ela perguntou exatamente assim, Bento, a Giane, de Mato Grosso do Sul, massa de enroladinho é a mesma da coxinha? Essa foi a pergunta. Oi, Giane, tudo bem? Uma boa tarde, um abraço pessoal de Mato Grosso. Do Sul, isso? Sim, é a mesma massa, a mesma massa para fazer bolinha de queijo, para fazer a coxinha, é a mesma massa. Tempero ao seu critério, ao seu gosto. Ela está até mais amarelinha do que as outras que a gente está fazendo, está vendo? A gente colocou um segredinho aí, né? Esse segredinho, na verdade, foi um pouco de colorífico, né? A gente pode colocar um pouco de colorífico para ela ficar um pouco mais amarelinha. Claro que a gente usa diversos tipos de receitas, assim, que a gente pode passar uma via de regra que você vai sempre pegar esse engajamento. Você fala, já tem uma receita, você pode pegar essa mesma receita sua e no máximo adequar. Igual ontem veio uma cliente, ontem, na loja aqui, a farinha dela, na verdade, o que ela queria fazer? Ela queria fazer coxinha, mas tinha um pouco mais de óleo do que o normal, então a gente fez um ajuste, deu tudo certo, perfeito. Mas, via de regra, a gente tem no manual uma receita padrão. Se você não trabalha com salgados, você pode utilizar ela, que você vai ver que ela é saborosa, bacana e vai ser um sucesso aí na sua região. Continuando aqui, Cristian. Então, hoje, como a gente não vai usar a mandíbula, também vou tirar o aparador. Perfeito. Só vou deixar um pouquinho mais para o lado aqui, aqui é tudo ao vivo, então... Não, não tem problema, Bento. O pessoal entende que o que é ao vivo é assim mesmo, é assim que funciona, viu gente? Então tá certo. Ó, como aqui eu já passei uma parte a massa, eu já vou deixar o botão ligado, pelo menos com uns 80, que ele vai estar saindo bastante massa. Claro que você pode chegar até os 100 também, tá? E eu vou fazer aquele processo de ligar. Solta o botão de emergência, liga a chave geral, e aí a máquina já tá passando corrente, ó. Tá vendo que já tá passando massa? Então aqui, ó, já vou começar o processo com a salsicha. Aqui, essa parte, ela não tem salsicha. Então assim, vamos parar, tá? Eu vou cortar aqui, ó. Tá oco, né, Bento? Aqui a massa, aqui tá oco, tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu só dar uma lenda aqui, Bento, rapidinho. O pessoal que tá chegando agora, essa transmissão, nós estamos ensinando você a fazer no equipamento, na máquina de salgados da Compacta Print, o enroladinho de salsicha. Três receitas diferentes, você vai acompanhando aí, e tirando suas dúvidas, deixando no comentário o seu telefone com DDD também, caso você queira saber as condições de campanha vigente. Valores, temos nossa equipe com nossos consultores agora pra te atender. Deixe seu telefone nos comentários, que eles vão ligar pra você, que eles estão acompanhando a transmissão aqui. E claro, você não vai gastar nada com a ligação. Se quiser WhatsApp, seja da maneira que você quiser. Se não, liga aqui, ó. 11-318-87000. Ligue agora, nossos consultores vão te atender e te explicar o que tem de melhor no mercado pra você alavancar aí. Porque a gente vê diversos... Toda semana, né, Bento? O pessoal comentando com a gente, ah, tô em tal região do país, vende coxinha igual? Qualquer lugar vende, gente. Comida, vende. Exatamente. E nossos consultores já venderam máquina pra todo o país, até pra fora do país, e sabem te orientar, né, Bento? América do Norte. Tem clientes que a gente orienta, o Bento mesmo, ele cuida do departamento que ajuda você no pós-compra ali, caso de dúvida, assistência técnica, que você tá falando com o departamento que o Bento hoje é responsável. E ele, claro, já conversou com gente até pra fora do país. E, pessoal, com certeza, isso é bacana. Você tá comprando equipamento com a empresa que tá do seu lado, tá? Que vai te ajudar não só na compra de um equipamento de excelência, qualidade, como também no pós-compra com excelente conteúdo, tá bom? Exatamente. Vamos continuar, Bento. Vamos continuar? Então, aqui, ó, como eu só tinha a massa naquele início, o que eu fiz? Eu tirei o que eu tinha aqui. Filma de baixo aqui pra gente, vamos fazer o... E eu fiz o que, aqui, Vitor? Filma aqui pra gente, ó. Eu fechei, porque senão a salsicha, obviamente, ela vai cair. Ela vai passar direto. Ela vai passar por aqui. Ó, antes de ligar a máquina, eu já posso colocar, tá vendo? Ó, coloquei, ela já chegou aqui, ó. Já tá a salsicha lá, só que a máquina tá desligada. Então, como que eu vou fazer? Eu vou ligar a máquina e vou passar e vou tirar uma quantidade maior. Por exemplo, vou passar 3, 4 salsichas, vou finalizar e aí vou mostrar pra vocês como é que é o processo. Então, eu vou ligar a máquina, já vamos pro... Sim, vamos pros finalmentes, Bento. Então, vamos lá. Já coloquei a outra salsicha, ela vai descendo já na sequência, tá vendo? Aqui, ó. Não esqueci do abatecimento de massa, né, Bento? Exatamente. Não pode deixar faltar massa, porque senão vai dar... influenciar diretamente no seu resultado, tá? Exatamente, ó. Aqui, ó. Eu seguro pra você, Bento. Não tem problema. Deixa eu parar, tá? Aqui eu tirei e já passei 4 salsichas, certo? Tá vendo? Aqui é manualmente. Esse primeiro processo é manual. Porém, aqui você pode ver que a salsicha já tá empanada, tá? Uniformemente, né, Bento? Uniformemente. Que é o jeito que o mercado pede hoje. Exatamente, ó. E aí, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho a opção de fazer um salgado grande, tá? De lanchonete, né, Bento? De lanchonete. Tá vendo? Aqui ele tá aberto, né, ó. Só que ele tá totalmente empanado e uniforme. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui pro lado. A gente tá fazendo o processo ao vivo mesmo. Vou tirar isso aqui pro lado. Eu posso finalizar dessa forma. Tá vendo? O mais difícil é empanar dos lados. É muito difícil. Fica excesso de massa pra um lado, falta do outro. Então, aqui, ó. Eu vou finalizar com a faca. Tá vendo? Perfeito, ó. Finalizei. Aqui eu tenho uma... Um enroladinho de salsicha pronto pra lanchonete, vamos dizer assim, né? Lanchonete, você chega lá e pede uma dessa e ela já tá pronta aí pra você. Pronto pra empanar? É, pronto pra empanar. Que aí, já já, a gente tem uma pergunta aqui que a gente deixa tópico a tópico pra gente ir levantando essas dúvidas pra você. Você que chega depois, não tem problema. Você pode estar revendo essa transmissão depois, mas pode deixar nos suas dúvidas aí. É, agradeço todo mundo que tá assistindo aqui. Tem bastante gente assistindo. A Rosiane acabou de dizer que comprou a máquina dela. Agradeço, Josiane. Muito obrigado. No caso de dúvidas, pode deixar aí nos comentários. E também, pra você que não sabe, inclusive a Rosiane aí, temos o nosso grupo aqui na página do Facebook chamado Salgadeiras Compacta Print. Somente clientes VIP, tá? No caso, clientes Compacta Print, que tem o equipamento da Compacta Print, pode fazer parte. Você coloca lá, print, formulário, entra, tira suas dúvidas, conhece outras pessoas que também estão ganhando muito dinheiro com salgadeiras. estão ali fazendo receitas, compartilhando até dúvidas. Nossa, compartilhar dúvidas? É legal, porque às vezes a pessoa tem... Ah, você usa qual farinha pra empanar? Você usa, sei lá, qual óleo pra fritar? Gente, é muito bacana essa dinâmica. E eu tô lá todos os dias, sou eu mesmo que cuido dessa parte. Eu também cuido da parte do relacionamento ao cliente. Então você tá falando diretamente com a pessoa que está aqui ao vivo, tá? Uma pessoa física. E claro, com o meu amigo Bento também, que cuida da parte técnica, tirando também todas as suas dúvidas em caso. Você precisar aí conhecer umas novas técnicas. Tem um livro de receita também, que já é disponível pros clientes VIPs deste grupo Salgadeiros. Então fica aí a apresentação pra você, que você ainda não sabe. Eu vejo muita gente colocando lá pra participar, gente, do grupo e não é cliente ainda. Então não dá, gente. Não dá pra você fazer parte ainda, porque isso é uma coisa VIP. Entenda que você tem que comprar o equipamento e vai ter o respaldo e suporte merecido, tá? Mas isso é exclusividade aqui na Compacta Print, tá? A Ivanete perguntou aqui se a massa é a mesma da coxinha. Fez a mesma pergunta da Giane. Bento já respondeu. Se você tá vendo depois da resposta do Bento, eu vou responder por ele enquanto ele vai fazendo aqui. Se a massa do enroladinho é a mesma da coxinha. Massa tradicional, tradicional que eu digo assim, que a gente recomenda até no nosso manual, é um litro de... Pra cada um quilo de farinha, você vai usar um litro e seiscentos de água pra 150 ou 180 ml de óleo? 180 ml de óleo, 180 gramas a 200 gramas de margarina. Vai ajustando sua receita. Mas o ideal, como o Cristian falou, é seguir esse padrãozinho pra que não tenha problema no fechamento do seu salgado. Se você não trabalha com salgado, é isso. Geralmente, a receita do salgado é essa. Você vai lá, vou procurar na internet massa de salgado. Você vai achar de manuais aí. E, geralmente, quando a pessoa sai do manual, às vezes tá com uma massa muito pesada ou muito leve. Esse é o meio termo aí, mas também é só ajuste, gente. Não é nada pra mais, nada pra menos. A Lourdes tá perguntando. Me coloca no grupo. Posso até o WhatsApp aqui. Lourdes, depois você sai. Só depois, tá? Não sai agora, não. Depois que acabar essa transmissão, você entra aí no grupo, Facebook, tem lá embaixo grupos. Lá no grupo você clica, vai achar a salgadeira, os compacta print, e já vai fazer parte. Cristian, eu queria fazer mais uma demonstração aqui. Chega ali pertinho. Filma bem pertinho, Vitor, porque fica bem bonito. Aqui são aqueles que eu havia tirado. Você viu que eu coloquei só quatro salsichas. Eles estão empanados aqui. E eu queria mostrar um processo. Aqui a gente mostrou o processo de como empanar a salsicha inteira. A gente pode fazer em pequenas porções também. São aquelas que tem em festas, né? Minis salgados. É, geralmente são os minis salgados, né? Isso aí. O pessoal fraciona ali o tamanho que você quiser. Você pode dividir em três ou quatro, né, Bento? Pode dividir em três ou quatro. Acho que aqui vai dar uns quatro. E uma dica bem legal, ó. Pra sair tudo do mesmo peso... É, já coloca uma vizinha. Boa ideia, viu, Bento? Certo. Vem aqui, tira o quarto do mesmo tamanho. Vão sair todos do mesmo tamanho, certo? Aqui, claro que a gente não tinha remedido a salsicha. Obviamente, esse final vai sobrar um pouco, mas a gente pode fazer isso aqui, ó. Tá? É, porque é só massa mesmo no final, né? Só a massinha aqui no final. Aqui eu tenho... Eu dividi em quatro partes. Tá vendo? Olha que bonitinho. Levanta ela, Bento, pra ficar aqui na luz aqui, pro pessoal ver. Como que fica essa padronização. Sabe que não tem vácuo de ar? Aí eu vou falar pra você, salgadeira, e você que não é salgadeira. Olha só a lógica. Se ela tem uma parede realmente muito coladinha com a salsicha, isso na fritura não vai sair. Porque esse é um problema que eu vejo sazonalmente do pessoal que faz salgados assim, por exemplo, a própria salsicha empanada, que é um problema de na hora de fritar ele desgrudar. Os dois não se unem, não tem essa junção. Então, esse é um problema gigante. Claro, você tá fazendo empanadinho de salsicha pra a massa sair fora, você tá fritando salsicha pura, né? Na verdade, não. Nesse sistema, a máquina própria compensa essa salsicha e a massa junto e tá ali prontinho. E claro, o processo manual que você pode estar fazendo aqui. Corta mais ali, pessoal. Vou fazer manualmente. O de salsicha, a gente sabe que ele tem esse padrão redondinho, né? Então, assim, quanto ao tamanho, a gente ajusta. Olha, naquele primeiro eu fiz em quatro partes. aqui eu já consegui fazer em cinco, tá vendo? Depende da sua necessidade. Se você quer mais estreitinho, pode fazer, né? Menor ainda, né? Um pouco menor, tá vendo? São maiores, mas na hora de fritar, com certeza, ele vai dar certo. Ficou muito bom. O pessoal tá agradecendo aqui. Ficaram perfeitas, a Zemanete acabou de dizer. Luiz, ele fala, vocês compartilham? Opa, a gente pode compartilhar o quê? Compartilhar o salgadinho, compartilhar... Claro, a gente compartilha todas as dicas pra você, tá? Pergunta um pouco, reformula de novo essa pergunta, Luiz, que a gente pode responder de novo pra você. O Breno tá dizendo que aguarda a liberação do ponto dele comercial pra solicitar dele ansiedade nível máximo. Ó, só que é o seguinte, Breno, nós estamos com uma promoção vigente aqui, ó, você pode ver o telefone, que tá sensacional, já garante a sua, porque o ponto, com certeza, você já vai conseguir, já tô mensurando isso lá na frente, você já conseguiu esse ponto, só que você precisa do equipamento pra ontem, tá? Porque você tá numa condição hoje especial, depois se vai, vamos supor que a produção depois amanhã não tem mais, aí você vai perder essa oportunidade. liga agora, pelo menos já conversa com o consultor, tá? E já pega a promoção, já fala com ele, faz o orçamento, e já pelo menos já se inteira do assunto, tá? Agradeço aí, Breno, pela participação. O Vitro falou que tá muito boa. Filma de perto, o que o pessoal quer ver é isso aqui, ó. É isso aqui que o pessoal gosta de ver. Adora. E compartilha, tá, gente? Compartilha bastante essa transmissão aí. Tô vendo que muita gente que tá assistindo não tá compartilhando, viu, gente? Deus tá vendo. Compartilha aí que eu tô vendo aqui. Quem gostou aí, tem likes na tela, pode subir, Bento, qualquer adendo aí, pode me falar que a gente continua a explicação aqui e continua tirando mais dúvidas que eu tenho bastante aqui hoje, viu? Então, a gente aqui, voltando lá, a gente usou o bico número 3 de massa e o número 4 de recheio. Perfeito. Pra gente conseguir passar o salsicha de forma fácil e você viu que a parede de salgado não ficou muito larga. Então, não tem excesso de massa, não fica aquele salgado pesado. Mostramos anteriormente ele inteiro, tá vendo aqui, ó? Perfeito. Ele inteiro aqui, a gente já manejou pra lá e pra cá, mas tá? Tem três maneiras do produto final, né, Bento? A gente tem assim em lanchonete, geralmente você compra assim na lanchonete inteiro ou até na metade, tem lanchonete que vende na metade, já vi, Bento. E assim também pra festinha. Essa finalização, como a gente tá ao vivo aqui, foi feita de forma rápida, ó, tá vendo? Tem gente que faz assim, dessa forma, tá? Vende assim. Muito importante, ó, ver que a parede é exatamente igual. Ela vestiu ali, né? Ela cobriu bem a salsicha ali. Você não tem excesso de massa de nenhum dos lados, entendeu? Não tem desperdício, claro, e tem uma padronização que o mercado pede hoje, que tudo gourmetizou salgados, hoje mini salgados virou salgados finos, né? Já tem outros nomes aí pra você estar buscando e claro, você vai sair na frente com outra concorrência porque você vai ter um salgado padronizado, bonitinho, organizado na caixinha, imagina só. Isso mais pra frente aqui tem uma pergunta muito boa pra responder, mas isso aí... Só vou dando uma organizadinha aqui. Isso, Bento, não tem problema, qualquer momento você fala pra mim. Na verdade aqui, vou tirar uma outra pergunta aqui sobre o Maurício de São Paulo. Ele falou assim pra mim que se a geladeira ajuda ele a não abrir e congelar. Eu creio que, acredito que deve ser o salgado aqui. Vamos mostrar pro pessoal de novo pertinho que eu vou te lançar dúvidas já pro Maurício de São Paulo. A geladeira dele ajuda ele não abrir? Esse não abrir foi o que eu acabei de dizer pra você sobre essa parede. Eu vou estragar um aqui, tá vendo? Não tem problema não. Tá vendo? Essa junção que faz entre massa e vestir na própria salsicha aqui é não abrir porque é um dos processos de fritura pra você que é salgadeiro ou você não é ainda entenda que na hora da fritura muita gente que faz o manual solta, tá? Ele desgruda. Aqui não, você pode ver que tá bem juntinho. Isso porque a receita da massa foi perfeita, toda a junção ali, a pressão que o próprio equipamento fez que você viu que uma das partes do processo passa pelo equipamento pra ter essa padronização e não soltar, tá? E sobre a geladeira não abrir é que também na hora de esfriar tem gente que congela esse tipo de salgado e o salgado congelado, claro, se você colocar ele diretamente no congelador você precisa estar protegendo ele envolvido por um saquinho ou uma embalagem vedada pra que ele não pegue cristalização do próprio freezer, tá? A cristalização do próprio freezer faz com que ele fique tão duro que na hora de você fritar ele também quebre a massa. As massas, no caso, quando elas congelam no frost free da vida, do freezer, ela acaba endurecendo de uma maneira que ela pode quebrar inteira, assim, sai igual uma pedrinha. Então não pode fazer dessa maneira, aliás, pode fazer dessa maneira desde que você use essas condições de congelar num saquinho a vácuo de próprios salgados ou também numa embalagem plástica, tá? Mais dúvidas aqui? Eu vou olhando aqui e aqui, tá gente? É que aqui tem umas dúvidas sazonais que são de ponto-chave aqui. A minha dúvida é se a massa é a mesma do salgado frito ou pra salgado assado. Diferente, tá, Luiz Felipe? Luiz Felipe tá perguntando aqui se realmente a massa pra salgado frito ou a massa de salgado assado são diferentes. Eu tenho, inclusive, nesse e-book que a gente tem de receitas pra salgado assado, tá bom? Aí, no caso, não uso o equipamento mas a gente passa essa dica porque a Compacta Print quer compartilhar dessa ideia pra você. Porque a gente sabe esse horizonte de salgados do nada o pessoal quer salgado frito, salgado frito mas ele acaba pedindo também o salgado assado e a gente também já testou essa receita e passa pra você independente do nosso equipamento não faça, tá? O Marcos tá falando compramos uma máquina representante Andréa Vasconcela gostamos muito do produto. Marcos, um abraço parabéns aí, tá, pela aquisição no caso de dúvidas aí deixe nos comentários suas dúvidas e também entre no grupo lá, viu? Que eu espero você lá e eu sou eu mesmo que vou compartilhar o Compacta Print que tá no grupo lá respondendo os comentários sou eu mesmo, tá? Então eu vou tirar suas dúvidas você vai ver as outras pessoas também estão lá compartilhando receitas e também mostrando ideias novas coxinhas coloridas você vai ver lá você vai gostar do grupo até coxinha de jaca tem, tá? E aqui eu tenho a Nina do Maranhão que pergunta Olá, pode me ajudar? Qual o óleo é melhor? Gordura vegetal ou óleo vegetal? Na realidade sobre a fritura dos salgados a gente costuma dizer que o tempo de durabilidade de um óleo de soja convencional você que já é dos salgadeiros já sabe o óleo de soja convencional ele é um óleo que ele queima mais fácil o que seria essa queima? Ele acaba ficando mais preto e quando você acaba usando salgados e empanados aqui a gente não empanou não é só jogar na frigideira viu gente? Tem que empanar e aqui o que você vai precisar fazer empanando o óleo vai sujando porque você vai fritando tirando, fritando, tirando o excesso de farinha acaba manchando esse próprio óleo o que eu faço aqui pra te indicar? é você utilizar ou a própria gordura vegetal não sei como você encontra na sua região ou o óleo de algodão eles são óleos que duram até 30 dias gente e você só penera ele e continua a utilizar então quer dizer tudo que você engloba aqui na fabricação do seu salgado não é diferente de qualquer outro ramo se você usa as melhores matérias-primas você tem um melhor resultado no seu produto final então se você pega por exemplo a melhor salsicha ali uma boa farinha um bom óleo que a gente está indicando pra você você vai fazer um produto de excelência tanto quanto claro você está indicando que você já tem a melhor máquina do mercado você já vai adquirir a melhor máquina do mercado e também vai usar qualquer matéria-prima quer dizer não tem padrão se você quiser fugir por esse parâmetro de usar uma matéria-prima de qualidade inferior óleo por exemplo como eu te falei o óleo é mais barato que o óleo de algodão mas você entendeu a durabilidade tudo tem os seus poréns essa é uma das dicas que a gente tem também na nossa página tá no manual se não me engano na página 4 ou 5 explica exatamente isso sobre quais tipos de óleos que você utiliza ele solicitou pra entrar no grupo e ainda não me aceitaram isso também está acontecendo viu bastante Luiz porque tem uma pergunta no formulário que você coloca lá que é o nome do do titular da compra e o CPF isso é fundamental pra gente saber se você é cliente compacta print então volta lá coloca de novo lá entrar no grupo que vai aparecer se você pular essa etapa aí realmente ele acaba não entrando no grupo tá fica a dica Bento falei demais agora é a sua vez eu queria fazer um teste aqui eu queria fazer até tenho separado um pouquinho de salsicha triturada tá vendo a gente vai fazer aquela pra você certinho vamos arrumar espaço eu vou ganhar espaço pra você aqui mas eu vou arrumar dois serviços pra você enquanto você vai arrumar espaço ainda você vai tirar uma pergunta vai perguntar um negócio pra você aqui ainda a Marta do Rio de Janeiro tá perguntando se depois depois de passar a salsicha na máquina pode passar na farinha de rosca sim sim pode passar na farinha de rosca até indicado você empanar porque o sabor fica mais gostoso ele fica mais crocante é como empanar uma coxinha é como empanar uma bolinha de queijo é tão essencial quanto né Bento porque o lado que fica a salsicha ele vai fazer uma parede pra fritura ali vai ficar excelente inclusive olha aqui que ironia do destino nós estamos em frente a uma empanadeira nova aqui que você também pode saber o preço dela deixando nos comentários o seu telefone ou ligando no 31887000 tá temos consultores ao vivo agora tá pode ligar aí que você já vai falar com os nossos consultores esse equipamento ele vai empanar pra você até 3 mil salgados por hora aqui seria praticamente uma junção que você pode colocar caindo do equipamento e já indo embora aqui é que na verdade eu vou fazer uma transmissão pra vocês já estão me prometendo aqui semana que vem eu vou fazer ela funcionando vamos fazer ela funcionando Bento semana que vem caindo da máquina já indo embora aqui a gente coloca a água você pode acrescentar maisena você pode acrescentar tem o leite leite pra dar uma liga aqui ela vai cair o salgado vai passar pela parte onde está a farinha de rosca e aí vai fazer vai empanar o seu salgado de forma muito rápida e fácil olha me sussurraram meus ouvidos aqui uma voz do além que você que já comprou o equipamento tá nessas últimas semanas aí ou já é cliente da compacta print você pode estar ligando hoje no máximo amanhã vou estender pra amanhã não tem essa até hoje não vou estender até amanhã até amanhã pra comprar esse equipamento com desconto exclusivo tá bom desconto exclusivas pra você comprar esse equipamento empanadeira nós temos também a outra empanadeira mas você que não tem ainda deixa nos comentários e fala eu já comprei o equipamento eu vou conseguir para você um excelente orçamento só falar assim estou assistindo a transmissão e o Christian falou ao vivo o Christian Bento falou ao vivo que tem desconto eu quero levar minha empanadeira super promoção aqui essa é a oportunidade de você ter sua empanadeira pra aumentar sua produtividade aí claro só remanejando aqui tá ganhando espaço a mandíbula que tem uma espessura de mais ou menos dois dedos pra cortar o formato de coxinha você pode cortar a coxinha de 10 até 120 gramas de forma bem fácil utilizando a nossa máquina tá então esse modelo aqui perfeito tá bem aqui temos mais dúvidas Bento então na verdade você respondeu aqui a Marta manda um abraço pra ela aqui manda um abraço pra ela Bento tchau tchau Marta Rio de Janeiro um grande abraço pessoal aí do Rio de Janeiro perfeito então tem dicas pra vender salgados eu posso fazer essa Bento que essa aqui eu vou falar vai que vai essa aqui ó a dica sobre vender salgados isso engloba outros tipos de parâmetros também gente quando eu conversei com vocês sobre a matéria-prima utilizado no seu salgado envolve de quanto você vai precificá-lo eu não sei quanto que você compra um salgado na sua região aí ou até a qualidade porque as vezes o pessoal não preza muito pela qualidade fala ah tem uma vizinhada lá que eu vou chamar que eu vou comprar um de 20 reais no centro mesmo 25 reais no centro mas você que vai trabalhar com salgados congelados principalmente salgados de festas você pode trabalhar com a opção dos salgados congelados a maioria dos clientes que compram equipamentos com a gente quase quase 50% até 60% da clientela dele compra congelado ou seja não compra o final você não vai ter muito trabalho de fritar então quer dizer você vai conseguir na nossa lista de contato de fornecedores um fornecedor que a gente tem show de bola que ele faz já a embalagem com personalização com seu nome com precinho barato esse todo envolvido com o marx que você vai conseguir colocar implementado na sua região nós temos clientes também que nós temos a massa aqui eu vou pegar um pedacinho aqui vou roubar do Bento ó nós temos a massa aqui o que ele faz põe corante de bolo na massa esse corante de bolo na massa vai fazer com que fique uma coxinha colorida aí você me fala ah isso aí não é nada fora do comum pode ter certeza que é gente criançada imagina pega um Biffé e Bento que o tema é do Hulk por exemplo o cara vai fazer uma coxinha verde coxinha verde faz uma coxinha verde joga um corante na massa coxinha verde rosa faz rosa faz todas as cores tem um post que a gente fez essa semana que teve eu gostaria já de falar da mandíbula a gente vai fazer aquele formato vamos fazer o teste aqui aqui tem o salsicha triturada tá ela foi cozida foi temperada se você quiser você pode acrescentar tempero tem pessoas que optam por não colocar tem uma parte aqui né eu vou acrescentar aquela aquela superfície pra deixar ele pastoso né e adivinha o que gente esse é o tchan 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 esse aí qual que é o segredo da fórmula de hoje você vai saber o que é isso né a gente já testou o bechamel já testou o requeijão hoje dessa cor laranjinha é o nosso amigo cheddar belo queijo combina super com salsicha você que é fanzaço aí acompanha as lanchonetes sabe que salsicha e cheddar são apaixonadas eles caminham juntas ali geralmente todo salgado de salsicha você vai encontrar ele com cheddar então vamos lá de cheddar tem um recipiente de 200 gramas você vê que eu coloquei só 3 colheres aqui a gente tem quanto mais ou menos de salsicha aqui tem perto de umas 700 gramas 600 gramas é isso não é padrão tá isso não precisa é que o Bento a gente acabou de fazer só um pouquinho só pra mostrar pra vocês que também dá pra fazer processado né Bento dá pra fazer processado é assim quem quer fazer aquele salgado inteiro consegue quem quiser fazer o processado também cortadinho cortadinho também eu coloquei uma quantidade aqui de cheddar pra gente ir misturando pra gente chegar naquela textura pastosa não molhada tá molhada é diferente de pastosa pessoal aqui ó tô tentando chegar aqui rapidinho a gente já vai chegar acabei de colocar né e eu não vejo como ponto negativo bem quando a gente fala assim ah não pode não é que é uma limitação de equipamento isso é pra via de regra de qualquer equipamento do mercado não é só máquina compacta print qualquer equipamento tem que estar nessa textura se não estiver nessa textura não passa na máquina devido aos mecanismos que tem na máquina não passa ela faz uma pressão ali dentro do próprio cabeçote aqui do equipamento até máquina industrial não existe máquina que fala ah vou fazer meu peito de frango com uma tira desse tamanho vou fazer uma salsicha na metade e vou botar ali não tem como não tem como tá gente isso não é uma coisa somente aqui da compacta print a gente tá compartilhando isso com vocês porque são as dúvidas sazonais pra desde já tenho certeza se você não veio essa pergunta em mente agora tá respondido eu tenho mais dúvidas aqui então a Paula a Luene tá marcando aqui a futura sócia dela Liliane Arantes qual é a garantia da máquina a garantia da máquina é de um ano né Bento um ano total garantia total de um ano e a gente tem uma novidade cinco anos cinco anos de garantia no motor perfeito cinco anos de garantia e qual que é o tempo vou elaborar uma pergunta aqui pra você e qual que é o tempo de funcionamento Bento quanto tempo eu posso deixar ela funcionando aqui em média peguei aqui uma produção do nada cinco mil salgados pra amanhã à tarde opa posso fazer cinco mil salgados diretão aqui se eu conseguir fazer cinco mil uma vez tudo bem é claro eu tenho um histórico de clientes que já trabalham oito horas direto oito horas direto oito horas direto sem interrupção revisou com a esposa revisou com o funcionário mas ele nos disse que deixou a máquina ligada oito horas direto então não tem uma necessidade ah eu tenho que desligar ela esquenta não a gente tem todos os mecanismos dentro dela tem ventoinha quase 16 mil salgados é isso mesmo produção então gente é uma coisa que assim você que vai automatizar o sistema aí da sua loja da sua lanchonete ou do seu futuro empreendimento você está levando um equipamento que tem o nome da empresa compacto ele vai caber em qualquer lugar aí eu tenho certeza que você já imaginou ali na bancada da sua lanchonete produzindo com padronização e claro você vai produzir muito isso que é bacana a gente costuma sempre dizer é o primeiro ponto você pode ter a melhor receita o cliente chega aqui na loja minha receita é a melhor que eu achei no planeta Terra claro que eu peço para provar uma mas a gente sempre fala não adianta se você não tem produtividade então este equipamento vai ajudar a mudar virar o jogo aí no seu estabelecimento agradeço aí a todos que estão compartilhando tem muita gente assistindo viu gente Ivanete está perguntando aqui que maravilha nossa 5 anos sim 5 anos só compacto garantia de 5 anos na parte elétrica e parte mecânica garantia total de 1 ano 12 meses 1 ano de garantia e motor 5 anos de garantia claro e aquele adendo só que não é máquina de plástico que você vê no mercado olha o barulho vamos bater os pratos aqui não é máquina de plástico essa máquina é toda construída de uma forma que dure tem uma durabilidade muito grande na sua produção o que tem uso é plástico aqui Bento na verdade é proposital que realmente são as mandíbulas são materiais que tem contato com alimentos mas não são materiais que eles contaminam não tem esse problema o pessoal que você vai falar é plástico e alimento combina Bento me explica um pouco sobre isso na verdade esse material mais indicado para se trabalhar com alimento é o PEAD poliuretano de alta densidade é o mais indicado para se trabalhar com alimento todas as empresas que fazem máquinas eles trabalham com esse material na verdade nem todas a gente trabalha com esse material e a gente garante que é aprovado para trabalhar com o alimento só uma adenda aqui no momento já fui falando o negócio é automático aqui eu tenho o par de mandíbulas para fazer o formato almofadinha travesseira almofada até alguns clientes apelidam de é eu já não já não estou só conheço por esses dois mesmo aqui o Bento pulou duas casinhas é apelido de risoles é o risolinho ele não tem aquele formato de meia lua mas você pode fazer só de queijo um quadradinho está vendo aqui aqui eu tenho seis orifícios onde encaixam os outros modelos de mandíbula e aí eu faço o que? coloco uma pula dois e coloca mais uma está vendo? aqui está montado e aí é só partir para o próximo passo que é fazer o fechamento e perfeito viu só a explicação do Bento não é telecurso 2000 mas é tudo super explicado termos científicos utilizados ao vivo aqui para você para você entender que realmente são equipamentos construídos por nossos engenheiros nossa fábrica fica aqui vamos mostrar um pouquinho da fábrica ali não está nem no script filma ali de perto para o pessoal ver olha aqui a fábrica nós temos a nossa fábrica ali que você pode estar após a compra fazendo essa visita se você for de São Paulo te convida você com um horário marcado a fazer uma visita na nossa fábrica ali está mostrando o departamento onde fabrica as máquinas de estamparia que aqui está no nosso showroom vamos dar um 360 aqui na Silveira Martins estamos aqui na Silveira Martins 111 aqui é o showroom onde você encontra o negócio da sua vida você vai entrar aqui e vai sair outra pessoa mudada com muita certeza pode conversar com os nossos consultores ali você vai falar com a nossa recepcionista e falar assistir a transmissão e quero vir aqui no nosso showroom para conhecer equipamentos pode vir aí e conhecer um consultor que com certeza vai ser uma das pessoas que vão ajudar você a mudar com certeza sua vida financeira claro alavancar muito mais o seu negócio e claro se você não tem o seu próprio negócio vamos investir pessoal chega de patrão e vamos montar o seu próprio negócio e virar o jogo Marcos Sobral falou maravilha vamos mostrar de novo aqui Bento vamos para perto do Bento de novo volta aqui volta aqui Cristiano então aqui eu coloquei o parzinho de mandíbulas para fazer o corte do formato de almofada vou fazer aquele fechamento tradicional que é colocar a peça que fecha aqui as mandíbulas para quem não viu né Bento fala aí não precisa de ferramenta não precisa de ferramenta não precisa de chave aqui já está montado aqui eu já tenho o parzinho de mandíbulas para fazer o formato de almofadinha e aí uma dica bem legal que inclusive eu falei nos outros vídeos vamos testando só com a massa vamos chegar em um tamanho mais adequado e assim que você tiver tamanho ou peso da forma que você necessita ou que você precisa ou que você quer aí a gente parte para a parte do recheio né então aqui eu vou colocar vou tirar a tampinha aqui vai para mais massa já tem um pouquinho de massa aqui vou tirar de novo para o Victor mostrar a gente vai fazer aquele formato de um tamanho de um pão e aí eu coloco e espero a máquina puxar você quer ligar aí Cristiano pode ligar posso ligar aqui só a parte da massa que o cortador você desligou aqui desliguei a chave geral começou a puxar mostra aí Victor com licença eu vou colocar a tampinha é muito importante deixar essa tampinha está vendo ela puxa sozinho já começou a sair e aí a gente já pode iniciar o corte pausei aqui pode iniciar só pausei pausei aqui vocês estão vendo está ouro pessoal por isso que o salgado vai começar a fazer essa puxada porque ele vai estar sem parede alguma e também ele está com um bico maior né Bento do que o normal por isso que ele também pode acontecer isso você vai mudar os bicos aí para fazer um salgado parecido com 30 gramas 35 aqui é tudo ao vivo vamos lá o negócio é o seguinte a gente tinha feito aqui passa por trás aqui Bento pode passar vamos lá deixa eu pegar minha cola tira a colinha aí aqui eu estava usando o bico número 3 de massa como eu tinha mostrado olha que fácil de tirar não precisa de chave não precisa desmontar o cabeçote se você for usar a mesma massa não precisa desmontar o cabeçote aqui eu estava usando o bico de massa número 3 o que eu vou fazer agora eu vou fazer um salgado de aproximadamente 25 30 gramas então eu vou fazer o seguinte qual você vai pegar aqui Bento coloco de volta o número 3 deixa esse 3 aqui sim vou tirar o número 4 de recheio tá para tirar bem fácil olha aqui ó isso é macete legal quem está vendo aí ó tirou o excesso de massa que tem em volta é só tirar no sentido no sentido horário ele sai e você não apertou né Bento esse é o tomacete né bem lembrado na hora de colocar esse bico se você for subir leva até em cima e não trava até o final porque se depois na hora do manuzinho você precisar tirar a massa do salgado a textura a própria oleosidade né vai atrapalhar essa oleosidade então aqui eu estou tirando o bico número 4 vou passar para o lado de cá vou colocar o bico número 2 aqui eu vou seguir o par tá 2 e 2 1 e 1 2 e 2 então aqui eu vou usar o número 2 de recheio de massa e recheio né e 2 de massa tá vendo vem aqui Vitão ó bem fácil sentido anti-horário para rosquear levou ele chegou não precisa apertar até o final e aí eu venho com o de massa só encaixar aqui preciso também dar rosca inferior para fazer o posicionamento tudo encaixa de forma fácil não precisa fazer força senão você pode esplanar a sua peça só que tem que subir retinho né Bento para dar um segredo ali né e aqui está montado o cabeçote para a gente fazer o salgado de almofadinha só que como a gente estava falando como eu falei nos últimos vídeos faça seus testes só com massa chega ao tamanho ou peso mais adequado depois você acrescenta o recheio que é o que eu vou fazer agora enquanto o Cristian vai passando mais algumas informações aí eu vou fazendo a parte dos testes aqui vamos lá o Marcos está dizendo que é nota 10 maravilha nós que agradecemos esse feedback agradecemos também vocês que estão compartilhando a transmissão tem muita gente assistindo já deu um número exercebante hoje foi quase um recorde de pessoas assistindo e agradeço realmente você que está aí também tirando essas dúvidas com a gente e dando ideias toda semana toda quinta-feira a partir das 16 horas a gente está fazendo essa transmissão tem quase tem mais de um mês que a gente está todos os dias fazendo essas transmissões já comecei fazendo os testes desculpa Cristian imagina aqui enquanto eu vou narrando aqui a história que legal gente e olha quanto já fez vai contando aí gente não vai perdendo a conta a massa vai que vai isso vai caindo e a máquina vai produzindo e dinheiro vai subindo na sua conta pode ter certeza essa é a vantagem de usar um equipamento com excelência com padronização ô Bento eu posso pausar porque senão vai acabar a farinha aqui vou pausar aqui porque claro filma aqui em cima para o pessoal ver porque que eu vou pausar porque ele vai dar diferença de tamanho ali e vou esperar o Bento voltar a repor essa massa de novo para ele continuar para fazer uma transmissão um pouco mais rápida você dando uma olhada Cristian antes de eu repor a massa eu queria fazer um teste aqui queria fazer uma demonstração perfeito a gente cortou alguns salgados aqui só massa tá só tá oco ali né só ar só tem massa vou ligar a balancinha vamos pegar aleatório aqui um travesseiro de ar 29 30 28 legal aparecer isso aqui sabe por quê? porque é assim o que eu queria dizer é que todo salgado ele pode variar um pouco o tamanho ele pode variar de 1 a 3 gramas só que esteticamente não aparece se você mostrar daqui tá vendo Vitor esteticamente ele não vai aparecer o peso e tamanho são diferentes o peso não é condizido com o tamanho o tamanho tá tudo padronizado isso isso mesmo mais um aqui vamos lá de novo esse aqui 26 gramas esse aqui saiu esse aqui foi dos últimos que saiu quando a massa tava acabando vamos tirar ele pro lado tá vamos voltar aqui de novo 28 28 e também tem aquele adendo né Bento porque na verdade os primeiros salgados 27 4 primeiros quando você configura o equipamento ele sai diferente pra até ele normalizar né Bento na verdade esses 3 primeiros que a mãe vai estar cortando pra vocês fica essa dica também eu coloquei um aqui ó de 30 e o de 27 pessoal dá uma olhada quase não tem diferença certo e eu queria mostrar mais uma coisa aqui a gente tá fazendo tudo ao vivo mesmo eu gostaria de mostrar por dentro como fica onde vai passar como fica a parede a gente vai passar a nossa salsichinha triturada hoje olha que bacana salsicha com cheddar viu esse é o checkmate ali bacana viu como espaço não é um salgado que você vai falar assim quando você vê por aí gente o pessoal falando ah fulano tal tem máquina e tal o salgado dele não é recheado porque ele tá usando os bicos de proposta ali pra colocar um pouco menos de recheio gente o cliente compacta print ele é treinado pra ver salgados excelência você vai morder aquele recheadão aquela coisa boa porque todo cliente compacta print sabe que tem lucratividade não precisa dessa ser mão fechada dar tchau de mão fechada né pode fazer um salgado bom que você vai continuar lucrando ainda gostaria de fazer uma ressalva aquilo que eu comentei no começo olha só massa eu posso reutilizar eu tô ajustando o tamanho e o peso do meu salgado eu posso diminuir ou aumentar se eu quiser fazer um pouco menor eu posso fazer também ó aqui eu só tenho massa então eu posso voltar pro local da massa faço aqueles bolinhos do tamanho de um pão tá e aí eu posso voltar de novo pra parte da massa que é o que eu vou fazer agora porque a gente precisa ajustar esses os tamanhos dos salgados vai querer de quanto fechado pode fazer esse tamanho já tá ótimo tá ótimo e daí ele vai pro que Bento vai perto de uns 35 né gramas 35 e 40 é 35 e 40 gramas até 40 gramas é incerto porque o peso e a consistência da massa do recheio isso pode mudar de recheio pra recheio né Bento pode mudar de recheio pra recheio por causa da consistência do peso densidade enfim são explicações um pouco mais técnicas que você pode estar fazendo aí mas aqui Bento eu acredito que seja até um salgadinho o pessoal compra de centro né então agora vamos pra parte do recheio perfeito certo então aqui a gente já tem um padrão por volta de 28 a 30 gramas eu vou parar aqui já cortei uns 10 salgados já cheguei ao tamanho que eu queria vamos pesar de novo eu gostaria de pesar de novo pesa de novo Bento bora lá que agora tava abastecido 29 isso 30 29 29 perfeito né gente você viu que ó pouca variação né é aquilo de 1 a 3 gramas é normal mas na estética do seu salgado não vai influenciar e agora como a gente já tem mais ou menos o tamanho que a gente quer do salgado vamos pra parte do recheio certo perfeito vamos lá Bento vamos colocar aí e o pessoal tá agradecendo aqui Luiz falou toda quinta certo toda quinta espero você então viu Luiz Felipe toda quinta-feira a partir das 16 horas e você que tá assistindo em uma outra oportunidade porque o que acontece na Compacta da Frente a gente tem diversas redes sociais eu posso subir eu subo esse vídeo no Instagram da Compacta da Frente subo no YouTube olha lá se você for ver até a nossa televisãozinha tá passando aquela transmissão que a gente fez e fez os churros tem mais de 6 receitas hoje disponível pra você no nosso canal do YouTube Instagram e também aqui no Facebook tá bom tem como você rever isso depois e continuar mesmo assim depois em offline deixar as dúvidas no comentário que eu e eu mesmo Christian vou responder pra você ali tirando suas dúvidas também tá a Maria tá falando que ótimo mesmo tira todas as nossas dúvidas agradecemos e essa foi a nossa intenção amamos o que nós fazemos esse é o nosso departamento favorito a gente adora esse contato com o cliente a gente quer você aqui pra gente ajudar você é nosso prazer diário ajudar todo mundo vamos lá a parte do recheio a gente já passou a massa a gente já tem uma ideia do tamanho do sabor que a gente quer vamos embora pra parte do recheio aqui o recheio ele tá de consistência pastosa tá vendo ele não tá molhado ele tá pastosa uma consistência pastosa a gente acrescentou o que? a gente acrescentou cheddar hoje esse tá aberto foi o cheddarzinho que a gente acrescentou mostra por cima só por dentro aqui pra ele ver também na consistência desse cheddar também ele tá o que? tá gelado? tá quente? como tá esse ponto desse cheddar? então eu tirei ele da geladeira é melhor do que quente ele pode mudar a sua consistência normalmente quando a gente utiliza cheddar requeijão catupiry sempre fica na geladeira então geladeira não frisa pode tirar geladeira não frisa também observação o recheio a salsicha o queijo ou até mesmo a carne o frango temperatura ambiente sempre né agora o queijo o requeijão o bechamel ele pode estar frio de preferência temperatura ambiente pra frio não pode estar gelado gente tem diferença de frio gelado que é diferente congelado também vamos fazer o seguinte vamos fazer aqui do jeito que tem que ser feito este é o acessório ele limita ali pra você estar colocando com segurança o seu recheio sua massa pode colocar devagarzinho fazer com uma colher menor também o bem tá fazendo rapidinho aqui só pra vocês darem uma olhada abasteceu o suficiente pra você enxergar ali em cima o bem tá colocando aqui quase essas 700 gramas de recheio completo ali né na cuba que é o mínimo que no caso o equipamento funcionar que a gente não vai fazer muito aqui que a gente vai fazer só pra gente comer aqui nós três aqui o câmera e nós dois aqui o bem e você vai acompanhando aí e claro quem quiser fazer essa visita no nosso showroom marcar uma data aí com o seu consultor conversar certinho traga sua receita a gente quer receber você aqui a sua receita marca certinho a questão da data o horário eu mesmo quero atender junto com o seu consultor aqui pra gente fazer esse teste e brincar aqui um pouquinho tá fazer aqui essa massa chegar no ponto certo ter esse diferencial e você que tá fora de São Paulo não tenha problema tá aqui na live tá assistindo também ao vivo tirando suas dúvidas a Adriana tá assistindo um grande abraço tá a Graciette falou uma coisa bacana que eu quero dizer até pra vocês tem um pouco de dificuldade pra sair bem recheado você quer dar um anel sobre isso pelo menos por cima como não me dá a Graciette Graciette tudo bem como vai boa tarde Graciette pra o seu salgado sair bem recheado ele tem que estar numa consistência pastosa tem que estar bem triturado o frango a carne a carne se for o caso manda moer duas vezes na hora de fazer deixa ela bem soltinha deixa seco e depois acrescenta a consistência pastosa que no caso seria o requeijão o bechamel que a gente já ensinou creme de cebola tem bastante coisa de cebola também pra deixar ele uma consistência pastosa pra ele passar de forma fácil na máquina se tiver seco ele não sai ele pode enroscar na máquina pode ter problema com a máquina se tiver pedaços grandes também se tiver pedaços grandes ele pode influenciar no sucesso ele vai estragar esse salgado um salgado que esteja aqui na produção se faça 10 salgados e tem um pedaço de frango inteiro não é bem? pode dizer que ele desante de todas as outras que vem depois eu queria mostrar um macete então aqui a gente já passou a massa a gente já tem uma ideia a máquina já está ajustada de forma que vá fazer o corte no peso e tamanho que a gente pediu ali pediu exatamente mas eu queria mostrar um macete que este aqui não tem no manual não tem lugar nenhum só aqui com a gente olha lá aqui eu só tenho massa então vou fazer o que? eu tiro e aí aqui Vitão vê se consegue pegar por baixo aqui fica o orifício que é onde vai passar o recheio então o que a gente vai fazer agora? eu vou deixar desligado a massa vou deixar desligado o cortador eu só vou passar o recheio até o recheio aparecer até o recheio aparecer recheio apareceu aí eu vou para a parte do vamos ver de verdade tá? vamos às suas posições agradeceu a Graciette falou tudo seus lindos lindos é você agradecemos aí a sua participação eu liguei somente a parte do recheio uma observação muito importante eu liguei somente a parte do recheio o Vitor pegou um visual aqui que me fez lembrar de uma coisa eu estou precisando aqui a gente estava fazendo estava fazendo salsicha agora pouco certo? eu não posso fazer o salgado recheado sem a minha tampinha para fechar o orifício quem assistiu do comecinho viu que o Bento tirou a tampinha aqui é tudo ao vivo né? é assim que acontece coloquei e encaixei novamente de forma leve foi até o final chegou tá vendo? tá tampado agora a gente vai passar de verdade o recheio então aqui o recheio já está ligado eu só estou com a chave geral desligada então liguei começou a passar o recheio agradecendo todo mundo que está compartilhando aqui gente viu? agradeço a todos vocês sim a essa participação essa live foi um sucesso estamos agradecendo aí também o Guilherme o Marcelo temos também o Kel perguntando quantos salgados faz por hora o Bento vou aproveitar o que ele está falando ali e vou falar aqui para você a produtividade aqui em média por exemplo desse salgado é esse salgado que são 1800 por hora? é verdade? olha a gente produz o salgado de 10 até 120 gramas vamos pensar aqui em média um salgado de 20 gramas vamos parar aqui eu já te respondo está saindo está vendo? se ele está em uma consistência pastosa ele está saindo e no seu salgado não vai sair sem recheio não falha está vendo? então eu vou parar aqui para responder a pergunta do nosso amigo nós temos a Kel Muniz Kel Muniz Kel um salgado de 20 gramas você vai fazer em média 1800 salgados por hora 20 gramas 1800 por hora é uma gigantesca produção pode ter certeza multiplicar isso aí por 5 5 horinhas trabalhando por dia se multiplicar isso pela grana que você vai ganhar imagina na pessoa por hora você tem uma média de venda pela produtividade que o equipamento está te dando gente é sucesso um equipamento como esse vai te ajudar muito aí tá bom? e aqui também tem o pessoal assistindo temos também aqui para o Bento foi o seu irmão que perguntou para o Bento aqui vocês tem pós compra um assílio para quem nunca trabalhou com salgados? a gente acabou de dizer isso o Márcio para você que é o nosso grupinho aqui na nossa própria página em breve a gente está querendo fazer grupos também de talvez o WhatsApp a gente pode estar elaborando isso em breve algo mais perto algo mais próximo para te ajudar então fica a dica aí para você por enquanto nós temos o nosso grupo que é melhor de tudo na verdade o WhatsApp tem um número de quantidade de pessoas no Facebook não no Facebook pode entrar quantas gente quiser a gente já tem um grupinho bacana lá tem quase 50 empreendedores mas isso aí em uma semana a gente quer ter o grupo já tem 50 pessoas lá ajudando compartilhando trocando ideias não precisa nem ficar falando todo dia gente é só você acompanhar para você ter esse feeling de mercado entender que tipo uma pessoa no Rio Grande do Norte está fazendo coxinha de feijoada e está ganhando dinheiro ele mora onde? como ele trabalha? geralmente a pessoa troca essas ideias essas informações uma pessoa no sul está vendendo sei lá uma coxinha vegana uma coxinha de jaca você tem essa dimensificação de mercado de como está a produtividade salgada quais salvagens estão na alta e qual você pode pôr no seu negócio para você vender muito mais Bento vai dar start aí? vamos dar start então aqui quando a gente parou não sei se vocês vão lembrar e se eu não estiver enganado meu cortador ele estava no 30 certo? cortador estava no 30 o recheio eu vou colocar no 40 porque excesso de recheio faz o salgado estourar certo? e a massa estava no 80 vamos deixar no 80 igual estava para a gente sair naquele tamanho mais adequado vou ligar a chave geral vamos para o finalmente? é vamos ver Bento bora lá deixa sair deixa sair uns 10 15 salgados pesa veja se está saindo aproveitando já vai filmando aí Vitor o primeiro saiu com a tampinha oca mas é normal que é o primeiro é assim que você vai vendo o seu salgadinho vamos testar vamos ali vem cá está com a linha em Bento? está com a linha vamos achar você passa para mim? olha a linha aqui filma no longo bem mais pertinho aqui de frente fica de frente de frente eu vou mostrar aqui vou tentar ver se eu ilumino aqui para ver se fica uma luz boa vamos lá Cristiano uma luz indireta aqui olha gente gente eu quero aquela chuva de likes na tela aqueles coraçõezinhos subindo salsicha olha salsicha isso quando fritar vai dar prejuízo porque a gente vai querer comer bastante prejuízo eu digo na saúde ali no caso de você vender para os seus clientes e eles comerem de monte fechadinho bonitinho vender e comer na verdade está vendo? fechadinho bonitinho vamos cortar? perfeito só responder a Gracete rapidinho a Gracete perguntou se já fizeram a live do Chul já fizemos a live da semana retrasada dá uma olhadinha aí olha que show eu segurei com muita força aqui acabou espremendo o salgado não tem problema essa é a coisa que acontece ao vivo porque essa transparência em nenhum outro lugar você vai encontrar só aqui mesmo na Compacta Print a empresa que está te ajudando ajudando não só você que está assistindo essa live se você compartilhar você vai ajudar muito mais gente porque você vai ajudar essa live a alcançar muito mais pessoas mas claro você que está querendo montar eu tenho certeza você que está assistindo essa transmissão está aqui parado e claro entendendo que toda essa analogia que a gente está passando são dicas técnicas coisas que você vai levar para o dia a dia tem mais coisas que você pode aprender e também não dá para a gente falar tudo isso em uma transmissão só por isso que toda quinta-feira a gente traz uma live nova com receitas novas e macetes novos para usar o equipamento o evento está aqui todos os dias testando receitas novas eu quero trazer muito mais receitas para vocês aproveitarem o equipamento ao máximo vamos despedir aqui no evento eu acho que deixa a máquina fazendo aí que daqui a pouco a gente vai daqui a pouco tem o endereço certo para dar esses salgadinhos aqui e até a gente até a plateia aqui esperando para depois comer vamos fazer assim vamos despedir com o pessoal Bento tchau 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 grande abraço obrigado deixe os comentários aí né entrem sempre compartilhem e a gente está sempre aqui para tirar todas as suas dúvidas perfeito agradeço forte abraço até a próxima quinta-feira e tchau vamos dar tchau pessoal essa aula de palmas também vamos encerrar com a aula de palmas tchau 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 tchau